...pleca. Chegando também o apoio. Segundo a polícia militar, os suspeitos presos teriam ligação com facções criminosas do Rio de Janeiro relacionadas ao tráfico de drogas. A PM chegou até eles por meio de denúncias anônimas. Eles estavam escondidos nos bairros Terra do Santo e Morro São Geraldo, em Além Paraíba. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas que eram alvos das denúncias. No local, a polícia encontrou armas de fogo, munição e drogas. O material foi apreendido. Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia de Leopoldina.